O que é o desfile da Grande Rio? O que é o desfile mesmo aqui, essa beleza, esse show, um espetáculo e tanto aqui pra galera, tô encantado aí com a organização da rapaziada, com as cores, com o som, tô muito contente de estar aqui. Falando do Big Brother, você já tem algum favorito aí que você acha? Olha, eu tenho quem eu torço, não sei se é favorito ou não, mas eu hoje tô torcendo pra Francine, que ela é minha conterrânea, então tô torcendo pra ela, mas tem muitos lá com chance, não sei se é dela que ela vai levar esse ano. Tá bom, obrigado. Bom, beijão aí, valeu rapaziada.